Item de número 24, processo número 4850000938-2012-67. É o pedido de reconsideração interposto pela Delta Comercializadora de Energia, em face do despacho 3510 de 2012. O relator diretor Edvaldo Alves Santana, a pedido de sustentação oral para este item. Esse processo eu ia avisar cedo que ia retirar de pauta, que foi me pedido ontem, mas eu não retirei aqui antes, porque eu vi que tinha preferência de sustentação oral. É para retirar de pauta ou é para manter? Ok, então eu retiro de pauta. Vocês pediram preferência de sustentação, aí eu tive que manter aqui, não podia avisar antes. Ok, e o pedido de retirada, porque é um caso importante para os interessados, e como teve a entrada de um novo diretor, eles querem falar com esse novo diretor. Então, para mim, não tem problema algum. Retirado de pauta. Retirado do processo de pauta, o item 24.